Uma linha de crédito de 60 milhões de dólares norte-americanos está disponível para financiar o empreendedorismo rural em Moçambique. A iniciativa pertence ao BNI, em parceria com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e FAD, para ser implementada nos próximos seis anos. A disponibilidade do montante foi anunciada pelo PCA do BNI, Tomás Matola, que mencionou os esforços que o Banco tem vindo a envidar no sentido do fomento da economia rural em toda a sua cadeia de valor. E em breve o desembolso dos fundos vai começar para dinamizarmos o desenvolvimento da indústria nas zonas rurais, com particular destaque para o setor do agronegócio em toda a sua cadeia de valor. Outros fundos, como o Fundo de Garantia para o Agronegócio, financiados pelo Incaju e pelo FDA. O compromisso do BNI na qualidade do Banco de Desenvolvimento e de Investimento é de assegurar o financiamento e ou estruturar instrumentos adequados que permitam a mobilização de recursos financeiros para o financiamento dos setores produtivos, com destaque para a indústria, em condições ajustadas ao perfil de risco e retorno do setor e de projetos de longo prazo. Atualmente, os projetos do setor industrial representam cerca de 64% da carteira global de crédito do BNI, demonstrando claramente a prioridade que este setor representa para o Banco. Para implementar este projeto, o BNI deverá embaracar no alargamento da sua representação no país, através de abertura de delegações em pelo menos dois pontos estratégicos, designadamente em Xeixai, província de Gaza, e Ximoia, na província de Manica. A estratégia de implementação do projeto comporta o desdobramento de vários agentes implementadores nas comunidades abrangidas, regendo-se por procedimentos que se assemelham a operações de microcrédito. Serão alocados fundos com taxas de juros e condições extremamente acessíveis, mas que essas taxas não podem chegar a beneficiar o final de forma excessiva. A questão da sustentabilidade emerge neste tipo de iniciativas como uma questão crucial e que exige elevada atenção para não comprometer os objetivos e a viabilidade do fundo. O BNI tem na manga várias precauções para assegurar, nomeadamente, o reembolso de crédito e todo o circuito positivo associado a este tipo de iniciativas, que deve comportar necessariamente rentabilidade e a sustentabilidade. Para além de financiar aos microcréditos ou implementadores de desenvolvimento nas zonas rurais, o fundo deverá conceder financiamento direto às micro, pequenas e médias empresas. Para permitir que elas trabalhem nas suas atividades e consigam gerar cash flow, no fim do dia promover aquilo que é a inclusão financeira através desse fundo. A mitigação do risco por conseguinte passa pela inclusão no processo da componente de assistência técnica. A expectativa do BNI é que após cinco anos pelo menos tenham sido beneficiadas 285 mil pessoas, que em termos de impactos transversais e efeitos multiplicadores, poderá significar mudanças positivas e importantes na paisagem social e económica de uma porção das comunidades rurais moçambicanas. Nós esperamos que estes beneficiários, ao fim de cinco anos, tenham capacidade de gerar cash flows e que, terminado o projeto, garanta-se que eles consigam manejar as suas atividades sem muita intervenção.